Enquanto tinha gente na fila e passando dificuldade até para comprar comida, este rapaz de 18 anos dava risada. Também, dois carrões na garagem, moto esportiva, duas casas novas recém compradas e um super equipamento para jogar no computador. João Vitor Ribeiro mora em Tatuí, interior de São Paulo. Não trabalha, não estuda, nem é de família rica. O pai dele está preso, acusado de vários crimes, como roubo e tráfico. Numa rede social, João escreveu, parabéns para mim, rico e novinho. De onde veio o dinheiro? Segundo as investigações do auxílio emergencial de muitos brasileiros. A Polícia Federal descobriu que João e um grupo de amigos criaram um programa de computador que engana o sistema do governo.